Tem sete processos 48.500, 42.47, 2009 e 37. Aspectos regulatórios referentes à aplicação do sistema de bandeiras tarifárias em função da publicação da resolução CNPE 3 de 2013. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 7 de dezembro de 2012 foi instalada a adiância pública para obter subsídios a respeito da proposta de aperfeiçoamento dos aspectos regulatórios referentes à aplicação do sistema de bandeiras tarifárias de acordo com o disposto na nota TEC 416 da SRE. A resolução obrigatória 1388, 42 de 2002, definiu que a partir do ano 3 de 2013 os valores a serem adicionados à bandeira tarifária verde serão R$ 15,00 por meio-gote-hora quando dá vigência da bandeira tarifária amarela de R$ 30,00 por meio-gote-hora quando dá vigência da bandeira tarifária vermelha. Além disso, a referida resolução definiu faixas de acionamento de tais bandeiras. Tem um erro de pontuação aí no início desse parágrafo. Em 6 de 3 de 2013, o CNPE editou a resolução 3, a qual estabeleceu o desenvolvimento de nova metodologia para a internalização dos mecanismos de aversão ao risco na formação do PLD. Em 27 de 8 de 2013 foi aprovada a aplicação da metodologia SEVAR na definição do despacho de usina de formação de preço. em 11 de 10 de 2013 foi emitido nota técnica contendo proposta de aprimoramento dos aspectos regulatórios referentes à aplicação do sistema bandeira tarifária, qual foi submetido à segunda fase da AP 104 no período de 24 de 10 a 24 de 11 de 2013. Em 10 de 12, após análise das contribuições, a CRG e a CRM emitiram nota técnica no 524. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo doutor Marco Delgado, diretor da Abrad. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. A exposição será segmentada em três tópicos, uma do conceito, segunda parte de aplicação, custo-benefício, e terceiro, um enfoque ao nosso pedido com base na contribuição. É uma manifestação pública interessante, então, nessa questão do conceito, destacar que as bandeiras tarifárias, elas trazem uma modernização na nossa interpretação da estrutura tarifária já constituída há boas décadas. Então, ela é relevante nesse aspecto, ela traz um vento de modernização, mas não só por causa disso. Ela traz consigo um conceito, já inclusive conhecido, desde também da década de 80 e aplicado, principalmente nos consumidores de alta tensão, que é o sinal sazonal do custo da energia. As tarifas oro-sazonais, amplamente conhecidas, no segmento de alta e média tensão, oro-sazonal azul e verde, elas trazem já consigo uma informação que traz, então, o efeito do incremento do custo da geração de energia elétrica em períodos hidrológicos não tão favoráveis. Então, esse conceito já existe, já é aplicado desde a década de 80. Então, a bandeira tarifária, ela traz isso, carrega essa constituição, ela traz a novidade, que se pode dizer, ela é mais flexível, porque tem um degrau, a bandeira vermelha e amarela. Ela agora não tem uma data específica, ela pode ocorrer em uma data mais oportuna e talvez não acontecer, conforme as condições hidrológicas. E a generalização para baixa tensão. Então, é bom destacar esses pontos da existência desses conceitos e dessa aplicação. Indo para o segundo item, da questão do benefício-custo, que a gente tem avaliado, bem, existe uma interpretação de que esse custo, em função dessas condições hidrológicas, é um custo da geração de energia elétrica e ela tem a sua contabilização ao repasse tarifário no momento ou via conta de CVA no momento posterior. Esse descasamento do repasse dessas despesas perde-se, na nossa interpretação, uma oportunidade para que o sinal chegue ao mercado e esse mercado consumidor possa atuar com base nisso. Então, é equivocado uma interpretação que se possa falar que está se antecipando alguma despesa que virá. Na verdade, é uma despesa que está sendo agora associada à geração daquele custo e, consequentemente, gerando uma oportunidade de o mercado reagir. E aí nós temos, então, dois benefícios que nós entendemos nessa atuação. O consumidor agora pode, ao responder imediatamente aquele sinal, ter, então, uma menor despesa vinculada a isso. E esses consumidores, no efeito coletivo, aquela despesa total, necessária, talvez, para um despacho térmico em maior monta, agora pode ser menor, porque as necessidades de demanda foram, então, adequadas. Então, tem esse benefício para o coletivo da sociedade e, sem dizer, de benefícios ambientais e menores emissões de CO2 e outros pontos. Então, vemos isso como um benefício. Um benefício também, agora, associado ao setor elétrico como um todo. Como é bem conhecido, esse ano nós vivemos, então, um conjunto de situações que as distribuidoras não deram causa, mas que geraram um grau de incremento de despesa e os seus custos completamente incompatíveis às suas condições tarifárias de geração de caixa. Nós estamos falando, então, da questão dos espaços hidrotérmicos, que começaram no final de ano de 2012 e se propagaram para 2013, a questão da exposição involuntária em função das condições do regime de cota e a própria questão do risco hidrológico associado a essas condições. A magnitude era tão grande, completamente, que comprometia não só o plano de investimento do setor de distribuição, bem como comprometia toda a cadeia de pagamento intrasetorial. Tal magnitude e tal percepção dos agentes, tanto da agência quanto do governo, justificou a criação e a conformação de um decreto presidencial 7945 para pacificar, nessas condições, o equilíbrio econômico, principalmente financeiro, do setor. Então, é nessa situação que nós estamos vivenciando. No próximo ano, essas condições, principalmente as questões das necessidades do espaço térmico, não devem alterar significativamente patamares elevados. A própria conformação da incorporação da curva de aversão a risco traz, então, essa condição. Então, as bandeiras tarifárias, nesse aspecto, elas têm, então, esse outro benefício, que, além daquele que mencionamos aos consumidores, as condições ambientais agora, a própria cadência, a própria estruturação e a garantia de um setor que é bem estruturado na sua organização econômica e financeira. Então, as bandeiras tarifárias, na percepção dos agentes, têm esse benefício. E por isso, então, que a gente comenta a importância de mantê-las acheadas conforme a previsão. E aí, entrando no terceiro item da nossa contribuição, da nossa manifestação, aí sim, mais específico ao objeto da audiência pública. Nós verificamos, então, a necessidade de adequação dos patamares de gatilho, de acionamento das bandeiras, como foi proposto pela área técnica. Temos aí até uma avaliação bem próxima. O ponto de preocupação que a gente destaca é o fato que nós teremos três bandeiras, bandeira vermelha e amarela, estão sendo, então, seus calibres estão sendo propostos a alteração a partir de agora, a partir de janeiro. E a bandeira verde, aquela que é da cobertura tarifária, ela tem um tempo de atualização mais vinculada aos processos de reajuste e revisão de tarifária das distribuidoras. Então, eles não estão concatenados. E exatamente esse momento diferenciado é que abre um hiato entre a alteração dessas bandeiras, pelo menos o gatilho dessas bandeiras, a vermelha e amarela, vis-à-vis da cobertura tarifária. Nossa recomendação nesse item, então, não discutindo mérito consistentemente técnico para a nossa avaliação, mas em cima desse preâmbulo, desse descolamento financeiro, é que a resolução atual normativa 1388 pudesse ainda vigorar conforme o seu planejamento, em termos de data normativa de entrada de operação. Existem algumas questões do âmbito comercial, inclusive estão sendo finalizadas agora na audiência pública 126, que é o tempo de implementação dos seus sistemas, então se propõe que isso possa ser considerado, mas que aqueles valores da resolução atual, a 1388, possa ser mantido, e essa recalibração do acionamento das bandeiras, no momento oportuno a ser feito. Entendemos que isso era um momento de um PLD talvez mais baixo, a expectativa é que isso possa correr talvez mais para o final do período úmido, e talvez seja o momento, no nosso entendimento, mais apropriado e oportuno para fazer o ajuste desses patamares de acionamento das bandeiras. Então, essa é a nossa contribuição do aspecto de implementação, e um item específico, já não vamos adentrar, era uma componente financeira que estava proposta na hora técnica, nós apresentamos argumentos que ela não teria um bom cabimento, e aí a gente pede avaliação dos diretores quanto a esse segundo item. Feito isso, eu agradeço a oportunidade por destacar, para clarificar alguns itens aqui nessa exposição pública, e referendar os pleitos apresentados pelas distribuidoras e pela Abrad. Muito obrigado. Procuradoria. Tato aqui de proposta de ajuste dos aspectos regulatórios das bandeiras tarifárias, é matéria de competência de regulatória da NEL, do artigo 3º, inciso 19, matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, e analisada sob aspectos de legalidade pela Procuradoria, que entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. No lugar de leitura, eu vou explicar o objetivo da audiência pública. Na realidade, adequar os valores de acionamento das bandeiras, amarela e vermelha, aos novos valores de custo marginal decorrentes da CEVAR, ou seja, da nova forma de internalizar os modelos, a versão a risco. Se isso não fosse feito, por exemplo, dificilmente no ano de 2014 o setor sairia da bandeira vermelha. O que é feito agora é que aciona a bandeira amarela com 200 reais por megawatt-hora, a bandeira vermelha quando o CMO passar de 350 reais por megawatt-hora. Os valores que vão para a tarifa continuam os mesmos, 15 reais por megawatt-hora para a bandeira amarela e 30 reais por megawatt-hora para a bandeira vermelha. Portanto, passo direto agora para o item 13 do voto. No entanto, a implantação das bandeiras tarifárias ainda apresenta diversas pendências e os consumidores ainda não estão bem informados sobre o tema. Em conversa com algumas distribuidoras, algumas delas em reunião presencial, me foi relatado que é praticamente impossível cumprir os prazos previstos para implantar as bandeiras tarifárias, que é janeiro de 2014. Além disso, ainda não concluímos a AP-126 de 2013, aberta na última reunião da diretoria, que trata de aspectos comerciais relevantes para implantar a bandeira tarifária. Portanto, a preocupação é de que as falhas na implantação possam comprometer seriamente o que seria uma boa ideia, que foi muito bem resumida aí na sustentação oral do representante da Abrado. Ideia que vai na direção da reação da demanda aos custos de geração térmica. De outro lado, para algumas distribuidoras, em especial as que estão subcontratadas, as bandeiras tarifárias representam um caminho para um certo alívio de caixa, o que é razoável, sobretudo porque a norma criou tal expectativa. A resolução para o ano até já está publicada há quase um ano ou mais de um ano. Porém, parece-me que tem razão o primeiro grupo. Graves serão os danos para a compreensão dos consumidores se, já no início, as bandeiras tarifárias forem implantadas de maneira precária, com refaturamentos e outros problemas decorrendo da limitação no sistema comerciário. Ademais, implantar as bandeiras tarifárias sob a justificativa de aumento de receita seria um desastre para um programa que visa o uso eficiente do recurso energético, reduzindo os gastos com o acionamento de termo e alívio. Em razão de tudo isso, acho prudente que as bandeiras tarifárias tenham a implementação prorrogada para janeiro de 2015. Aí, na sustentação oral, pelo que eu entendia, o representante da Abrado sugere a implementação apenas um pouco mais adiante, quem sabe no período úmido, quando os custos estão menores, não é isso? Então, aqui é esse último parágrafo, que é um pouco ruim para mim, pessoalmente, porque eu fui um dos grandes defensores do acionamento da demanda para reagir à despacho de térmica, isso ainda em 2006, 2007, em reunião com a, na época, ministra, qualquer coisa que se fala para isso aqui vai significar um racionamento. Se você conseguir vender essa ideia para os consumidores, então fiz reunião na Fiesp, Fijan, em todo lugar possível. As reações eram favoráveis e meio contra. Na ANEL, então, nem se falava, até que a SRE, isso, o Davi, resolveu liderar o processo, teve a ideia de criar a bandeira tarifária, que é um pouco diferente do que eu queria, mas para começar está muito bom, a minha forma seria muito mais agressiva do que está aqui. Mas acho que o setor arado não está em condições de implantar uma coisa que é importante, uma boa ideia, mas as condições ainda estão bastante precárias para isso. Aliás, uma coisa que eu acho que deve ser corrigida nas bandeiras é que hoje, o aviso do acionamento, o consumidor paga, mas se não acionar as térmicas, o consumidor não recebe de volta, a não ser lá no reajuste. Se é para incentivar o consumidor a reagir e não gastar a térmica, não faz sentido ele pagar por aquilo que não foi gasto. Aí a crítica vai ser para a ANEL, dizendo que aí sim a bandeira tarifária era simplesmente uma forma de aumentar a receita. Acho que isso, se ainda der tempo, deve ser modificado. Diante do exposto, do que consta do processo, voto por aprovar a resolução homologatória, alterando as faixas de sonamento da bandeira tarifária amarela e vermelha, para R$ 200,00 por megatório e R$ 350,00 por megatório, respectivamente, com vigência a partir de 1º de 1º de 2015. Resolução normativa alterando-se por módulo 7.1 e 7.3 do correto, conforme minuto anexo. Voto ainda para aposregar a aplicação do sistema de bandeiras para 1º de janeiro de 2015. É o voto. Em discussão? Bem, eu, primeiro eu concordo também com o representante da Abrada, o doutor Delgado, colocou, mas conceitualmente, o doutor Edivaldo também mencionou, eu concordo com a ideia da bandeira tarifária, eu acho que realmente é um avanço importante. E até o que ele colocou na sustentação oral, e também concordo, diferente da percepção de alguns, a bandeira permitiria, era exatamente casar o fluxo, quer dizer, a despesa ocorrer no mesmo momento da receita. E hoje o que, de fato, a arrecadação lá, a inclusão na tarifa, acontece no momento defasado. Então, isso não dá o sinal correto e nem permite esse casamento aí do fluxo. Então, a bandeira vem na direção de contribuir com essas duas questões. Mas também concordo com o doutor Edivaldo, de que é uma realmente boa ideia, eu acho que quem milita com o setor elétrico consegue entender isso perfeitamente, mas a compreensão da sociedade talvez ainda não esteja no ponto adequado. E tem uns desafios de operacionalização para que não, eventualmente, na implementação, não estrague uma boa ideia. Eu acho que é essa a preocupação que o doutor Edivaldo coloca. Agora, Edivaldo, eu não sei se aqui seria o caso da gente, porque já desde algum tempo tem sido divulgado como seria o acionamento das bandeiras, caso já estivesse vigente. Talvez fosse o caso de continuar com esse processo, não desativar isso. A implementação... Continua, sim. Talvez fosse... Tem que completar aqui para... Ainda ia falar, Almeida? Não, eu vou completar o voto, acho que faz todo sentido. Agora, Romero, tem uma coisa que você falou, acho que quando as bandeiras tarifárias foram criadas, ela não tinha esse objetivo, que hoje é importante, de casar o fluxo com o despacho da terra. Eu acho que para isso é uma maneira muito mais fácil de fazer. No reajuste, a gente vai trabalhar com o PLD real. Então, se você tem uma ideia, o PLD médio considerado para a distribuidora tiveram reajuste em maio, foi R$ 130 e pouco por megawatt de óleo. Ele jamais foi R$ 130 e pouco, entendeu? Ou R$ 140 e pouco, R$ 200, R$ 300. Acho que isso resolve esse problema, antecipa na tarifa. Aí não fica a distribuidora tão dependente da bandeira tarifária para efeito de receita. Bem, aí pode ser que tenhamos uma divergência, porque na minha maneira de ver, a gente pode não estar conseguindo, porque é uma estimativa. Mas o que sempre me foi dito é que o PLD que se coloca é a melhor estimativa do PLD. E eu acho que nós não devemos colocar outra que não. A melhor estimativa. Agora, não estamos conseguindo acertar na estimativa. Aí é outro desafio que nós temos. A melhor estimativa está sendo olhada de uma maneira bastante conservadora. Eu acho que essa melhor estimativa tem que ser melhorada. Ok, aí eu acho que concordo com vocês. Isso independe de bandeira, porque eu não tenho dúvida de que o sinal tarifário tem que ser o mais realista. Eu concordo plenamente. Mas eu sempre falei isso. Não, mas a melhor estimativa é essa mesma. Então, quem sabe a gente tem que revisitar essa melhor estimativa. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutoria decidiu por aprovar a resolução homologatória, alterando as faixas de acionamento das bandeiras tarifárias, amarela e vermelha, para R$ 200,00 por megóte hora e R$ 350,00, respectivamente, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2015. Resolução normativa alterando o submodo 7.1 e 7.3 do PRO-RED, conforme minuto e anexo. E ainda decidimos postergar, então, a aplicação do sistema de bandeira para 1º de janeiro de 2015. E permanecendo aquela fase de teste que informa, como se estivesse em vigência, como seriam acionadas as bandeiras. Próximo item.